Olá, tudo bem com você? Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Robson Francisco e eu sou aqui do Pomar na Laixa. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade a como plantar semente de pêssego desde a semente. Dá um pouquinho de trabalho, mas eu acredito que no fim, aliás, no fim não, no futuro, teremos aí pêssego à vontade. Vamos lá? Ah, eu falei que acho que no outro vídeo, acho que foi um ter... eita, enrolei agora. Eu acredito que eu falei no outro vídeo que para germinar a semente de pêssego durava praticamente três semanas, né? Mas aí eu deixei passando e quando o tempo passar, e quando eu olhei já fez um mês. E eu fui ver aqui na geladeira, lembra daquela semente que eu machuquei ela? Ela foi a primeira a sair a raiz. A outra aqui que eu tenho colocado também, não saiu a raiz ainda, mas eu vou plantar ela assim, mesmo para ver o que acontece, mas como experiência. É simples, preparar a terra, terra vegetal, se você tiver terra preta, ou se tiver a terra... qualquer tipo de terra, desde que ela seja um pouquinho solta, né? Para facilitar aí o enraizamento. A profundidade do vaso é 30 centímetros, 25 centímetros, é o ideal para início, né? Então, se tiver um de 10 litros, melhor ainda. Se tiver maior, melhor ainda mesmo. Bom, eu vou pegar essa daqui, que foi aquela que eu machuquei. A semente dela ainda está úmida, que eu tirei recentemente também da geladeira. Já fiz a cova, não tão funda, mas que cubra parte da semente aqui, é o suficiente. Importante deixar sempre úmida aqui, nunca encharcada, para não apodrecer a semente. Então, só cobrir aqui, sem apertar muito, deixar aqui um espaço para que ela venha a sair. Vou pegar a outra que não germinou totalmente, já germinou, né? Só não saiu a raiz. E vou colocar aqui do outro lado, vou cobrir também. Tem mais ou menos um centímetro de profundidade. Agora essa daqui eu vou cobrir toda. Mas não vou apertar. Eu vou deixá-la um pouco na sombra. Como ela saiu agora de uma temperatura de 9 graus, ela vai receber um choque térmico, porque a temperatura ambiente agora está em torno de 29 graus. Bom, não tem muito o que fazer, é só esperar. Então, vamos aguardar aí para que ela possa brotar. Acho que daqui a um ano, quem sabe, de novembro do ano que vem, ela deve estar com um tamanho razoável. Eu também não sei como vai ser o desenvolvimento dela aqui no clima de Pernambuco. Se tiver alguma diferença daqui a um mês, dois meses, que eu notar, seja interessante, eu farei um novo vídeo para você, tá bom? Curta aí o nosso canal, se você ainda é novato, se inscreva. Para poder estar me incentivando assim a fazer novos experimentos também, tá bom? Então, o vídeo vai ficando por aqui e até a próxima. Até mais!